Tudo o que aconteceu em A Fazenda, principalmente porque já teve o primeiro eliminado, minha gente. Muito boa tarde pra você que tá agora, olhando aí, mas e aí, Bruno Ventura, no nosso Sem Nada e A Fazenda, porque hoje sim a gente já vai começar falando do primeiro eliminado dessa temporada. Esse é o Bruno, peraí, esse daí, eu lembro muito bem, é o repórter da Sônia Abrão, da Rede TV, é isso mesmo? Isso mesmo, ele é repórter, ele é colunista e também jornalista. Mas parece que eu já falei desse moço uma vez, que ele brigou, na verdade a GK tomou o microfone dele pra brigar com a Sônia, lembra que a confusão da Sônia Abrão é esse? É esse. Então pegou o beco. Pegou o beco. Então dizendo a fonte, inclusive, e ele já tá ligando, inclusive, com a Sônia Abrão. Mas pode ser repórter daqui, né? Da Record, com certeza. Da Record ou da Hora do Ventura, pode botar ele, né?